Se comunique aqui o que há com o local! Os barulhos que fizeram aqui em cima foram bizarros, pessoal! Ari, olha isso! É obscuro, né? Opa! Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim! Se comunique comigo aqui! Ah, minha nossa! Olha isso! Olha isso! Smell! Deadline! Eu morio, subi-nafro! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?